Música Forte Bens Imóveis, uma alternativa para quem quer investir no mercado imobiliário, para quem está procurando preço e qualidade de vida, Caeiras é uma boa opção, não é Emerson? Isso mesmo, você que procura uma opção na grande São Paulo, apenas 20 minutos das marginais, Caeiras é uma opção para você e uma grande alternativa. Preço de metro quadrado atraente, casas e apartamentos novos de R$ 2.500 a R$ 3.500 um metro quadrado, todos eles financiados. Mais informações, visite o site da Forte Bens, www.fortebens.com.br E você que é construtor também, que procura área para construir, fazer casas ou apartamentos, consulte mais informações com a Forte Bens no telefone 4445 2603. E o endereço, Emerson? É Rua João D'Artura, número 11, Centro de Caeiras. Forte Bens Imóveis! Sim, faz toda a diferença.